Música 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 Bom estar com você Brincar com você Deixa correr só que o que a gente tem Se a gente quiser Em qualquer paz de conta A gente lhe afronta É você, moleque, enquanto puder Se super humano Podemos de fundo Menino, menina, que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chum Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escarre na boca Feito um doce Pedeço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escarre na boca Feito um doce Pedeço do céu Bom estar com você Brincar com você Deixa correr só que a gente te quiser Em qualquer paz de fundo Em qualquer paz de conta A gente lhe afronta É você, mulher, enquanto puder Ser super humano Podemos de fundo Menino, menina, que sabe o que quer Se tudo que é livre Tá super incrível Tem cheiro de bala, capim e chum Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escarre na boca Feito um doce Pedeço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escarre na boca Feito um doce Pedeço do céu